Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Carla? Então nós vamos fazer aquele polvo que você limpou mais cedo, é isso? Vamos fazer uma caldeirada de frutos do mar com polvo, camarão, mexilhão e lula. Então vamos para os ingredientes. Uma cebola, três dentinhos de alho, cinco tomatinhos, esse aqui é aquele tomate italiano, mas vocês podem botar uns três tomates grandes normal, meio sachê de molho de tomate, 200 ml de leite de coco, 300 gramas de mexilhão, 300 gramas de camarão, aqui tem 400 gramas de lula, tá? E um quilo e meio de polvo, que o polvo como sempre é o nosso protagonista. E umas pimentinhas aqui para envenenar a nossa caldeirada. coentro e salsinha, tá? Então vamos lá, vamos botando o nosso polvo na panela de pressão para cozinhar por aproximadamente uns 20 minutinhos. Aí depois eu digo o tempo certinho que ele ficou macio. Então agora é só botar um pouquinho mais de água. Não precisa muita água não, porque o polvo já solta bastante líquido. Vou botar também a lula. Fechamos a panelinha de pressão. Vamos deixar esse polvo cozinhar então. Só uma observação, esse tomate é sem semente e sem pele. Então tem que cozinhar, se for o tomate comum, cozinha, tira a pele, limpa as sementes. É, o italiano não precisa não. Esse aqui é o italiano, eu não tirei não. Mas o outro sim. Senão vai dar zebra. O polvo então tá cozinhando na panela de pressão, a gente já vai começar a fazer o nosso molho. Colocando então um azeite. Minha cachorra, deu pra agora participar do vídeo. Um pouquinho mais de azeite. Então ó, já botei um azeitezinho na panela, o alho. Vamos dourar esse alho. Pra fazer o molhinho enquanto que o nosso polvo e a lula estão cozinhando. Estão dourando o alho. O polvo e a lula estão lá na panela de pressão. É. O alhozinho já tá começando a dourar. Começando a dourar, a gente já bota a cebola. Agora vamos deixar dar uma douradinha nessa cebola, uma murchadinha. Olha, gente, já buchou a nossa cebolinha. Hoje a maçã quer participar do vídeo de qualquer custo. Vou botar o tomate. Molho de tomate. Eu vou colocar essas, essas pimentas eu vou picar pra poder colocar. Deixa eu fechar aqui por enquanto. Vou tirar a semente da pimenta pra não ficar tão forte. Enquanto vai apurando aqui o molho. Então, olha, eu vou tirar esse miolo aqui da, a sementinha aqui do, da pimenta. Porque essa semente aqui que tem a picância e fica muito apimentado. Pra quem gosta de bastante apimentado, deixem a semente. Eu não boto porque eu não gosto tanto. Essa aqui, não vou tirar. Vou só colocar. Então é um mix de pimentas. Vamos lá. Porque frutos do mar sem pimenta, não dá. Qualquer comida que a gente faça de frutos do mar, comida baiana, tem que ter essa pimentinha. Agora isso é uma questão de gosto. Se vocês gostarem, vocês colocam. Agora vamos deixar, então, apurar o nosso molho. Que um pouquinho a gente volta. Então, gente, olha que molho maravilhoso. Que espetáculo esse molho. Vamos botar um salzinho. Vamos botar um pouco do caldo, então, que cozinhou. Eu tô fazendo com mais caldo, porque eu vou fazer o pirão também. Tô botando bastante caldo pra poder fazer depois o nosso pirãozinho, pra acompanhar. Vou deixar agora fervendo, enquanto eu vou picar o polvo. Vou deixar dar uma fermentada. Agora, gente, olha. Nós vamos picar a nossa lula. Ela tá bem macia. Não precisava nem cortar com a faca. De tão macia que tá. Essa aqui é a lula. Quando tiver tudo cortadinho, a gente volta, então, pra mostrar pra vocês. Então, o nosso molhinho já deu mais uma fermentadinha. Olha o polvo, gente. Não cortei muito miúdo. Cortei os pedaços mais graúdos, tá? Agora, então, a gente vai botar o camarão. Mexilhão. Vou deixar também agora, ah, botar o leite de coco de uma vez também. Agora, a gente vai deixar cozinhar, então, um pouco o mexilhão e o camarão, que é rápido, tá? O camarão não pode passar do ponto, gente. Quando ele ficar já rosadinho, rosinha, já tá no ponto. Porque, senão, ele fica duro, tá? Camarão é assim, é um susto na panela. Rapidinho. Fechar aqui, pra depois a gente colocar o nosso polvo, que já tá cozido. Então, vamos fazer um pirãozinho. Aqui tem meia xícara de farinha de mandioca. Uma xícara de água. Eu vou colocar agora um pouco desse caldo. Vamos botar um sal. E vamos tirar agora esse caldo aqui, um pouco desse caldo da caldeirada. Por isso que a gente fez ele com mais caldo, pra poder fazer o pirão. Vamos botar um pouco de salsinha. Coentro. E levar agora pra engrossar esse pirão. Então, agora a gente vai mexer até o pirão ficar no ponto. Não vai ficar um pirão muito grosso. E se engrossar muito, vocês pegam um pouquinho mais do caldo da caldeirada. Quando tiver pronto, a gente mostra pra vocês. Então, agora vamos colocar o nosso polvo e a lula. Nossa, eu acho que vai encher muito essa panela. Tá muito cheia. Mas vai dar, porque vai... Vamos deixar pegar o gostinho do molho. Um pouquinho a gente volta. Então, o pirãozinho ficou pronto. Olha que gostoso. Tá na consistência certa esse pirão. Eu botei um pouquinho mais do molho do caldo da caldeirada, pra pegar mais gosto. E agora a gente vai finalizar também a caldeirada. Então, a gente vai colocar o nosso coentro. Coentro a salsinha. Gente, se vocês estivessem aqui sentindo o aroma que tá saindo dessa panela... Tá muito bom. Não vou nem colocar todo o coentro, não. Então, finalizamos a nossa caldeirada. Eu não vou nem tirar hoje da panela, porque tem que ser servido nessa panela de barro. Fica muito mais gostoso. Então, nós vamos finalizando hoje a nossa caldeirada de frutos do mar, que vai ser uma sequência de frutos do mar. Hoje, então, tá saindo a caldeirada. Nós vamos fazer um bobó de camarão e vamos fazer também um bolinho de bacalhau. Vai ser a sequência dos frutos do mar. Se vocês gostaram desse vídeo, pessoal, então vamos deixando o like, vamos compartilhando, acionando o sininho, para receberem as notificações dos nossos vídeos. E obrigado pela companhia de vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau.